Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, como de costume, mais dicas! Galera, eu me vi na necessidade de passar isso para vocês porque atualmente eu estou em busca da platina do jogo. Já me estressei pra caramba porque eu notei que umas três platinas bugaram para mim. Tô puto, mas em uma delas passei muito nervoso tentando concluir e não conseguia. Por isso, eu acredito que mais pessoas possam estar passando pelo mesmo que eu para conseguir esse troféu em questão. E por isso, por que não mostrar? No game existe um troféu, uma conquista, de nome Fúria Naval. Basicamente, a gente tem que arrebentar cinco barcos usando o nosso Dracar, batendo com o Dracar neles. Detalhe, tudo isso em menos de dois minutos. Acontece, pessoal, que não! Eles não quebram quando você bate, sério! Eu olhei vários e vários vídeos aqui no YouTube, né? E vi que em todos eles postados aí há um mês, dois meses, três meses atrás e tal, a galera consegue quebrar de primeiro, cara. A galera mal encosta e já detona. Por isso, a galera conseguia. Agora não tá dando mais certo. Pergunto, é bug? Foi alguma atualização que zoou? Não sei. Aparentemente, sim. Eu fiquei desesperado porque não dá tempo, né, meu? De ficar dando voltas em cada um dos barcos até conseguir bater neles duas, três vezes pra quebrar. Sendo que a gente só tem dois minutos pra fazer isso com cinco barcos, né? Então, assim, existem duas formas da gente conseguir, pessoal. Eu percebi que quando eu atirava três flechadas bem dadas, né, afundava os barquinhos. Logo, antes que o meu dracar batesse neles, eu atingia eles com duas flechas, deixando eles bem danificados, né? E assim, era só relar que quebrava. Então, assim, pessoal, este é o primeiro método que funciona. Saca só! Estão vendo aí, ó? Duas flechas. Agora eu vou lá bater. Viu? De boa, mano. Funciona, tá? Acerta duas flechas em cada um, depois você vai lá que na batida que você der vai destruir. Foi assim que eu consegui o meu troféu. Tá, beleza. Mas e aí, Kalil? Eu não consigo, né? Tipo, pô, não dá pra mirar rápido, eu não tenho praticidade nisso e tal. Beleza. Galera, tem um segundo método que dá pra fazer algo mais sagaz, tá ligado? Mano, primeira coisa, pega cinco barcos e coloca eles em linha. Um na frente do outro. Ou melhor, um do lado do outro, né? Tá vendo aí? Acerte duas flechadas em cada um deles. Pronto. Agora é só você vir e arrastar todo mundo, mano. Meu, é de boa aí. É muito de boa. É muito de boa. Esse último aqui não pegou, não sei porquê, mas daí é só dar a volta e bater nele que vai tranquilinho, né? Em dois minutos dá pra fazer de boa e ainda sobra. Tranquilo, né? Eu acho que agora ninguém vai ficar sem esse troféu Fúria Naval. É, como eu sempre costumo fazer, pessoal, sempre que eu acho alguma coisa que vale a pena trazer e que ajude alguém, cara, eu trago sim. Se ajudar uma pessoa, eu vou ficar super feliz já. Depois comentem comigo como vocês fizeram, se deu certo, se não deu. É, vai ser legal a gente compartilhar isso aí, beleza? Não se esqueçam de olhar a nossa loja virtual, tem itens exclusivos pra você lá, o link tá na descrição. E siga também o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e no Instagram, beleza? Arroba Kaliu Augusto, só alegria. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!